salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de eta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando solo a galera sem a boate tá pessoal esse método aqui aqui a gente não vai usar a boate beleza então galera já explicando aqui o que precisa eu já estou numa sessão de convite Ok tô numa sessão de convite só tá a gente vai precisar ter o com tá galera e dentro do com o carro que a gente quer duplicar eu vou duplicar um hélice retrô personalizado porque a copa dele vale quase um milhão de dólares tá galera então mas também a gente vai precisar aqui dentro do nosso complexo Ok vamos estar precisando de um carro gratuito que esteja na vaga aqui dentro do complexo a placa desse veículo vai passar o carro duplicado beleza galera então é um grito que duplica com placas limpas beleza então galera também a gente vai estar precisando do que pessoal a gente vai para tá precisando do canhão orbital ou da sala de segurança tanto faz qualquer um dos dois a gente vai conseguir concluir o bug beleza pessoal então galera segue o vídeo no passo a passo tá mudando aqui também pessoal a gente vai no modo história ou no criador aperte start vai em configurações controle e mude o modo de mira para modo de mira livre assistida Ok que é uma mira pouco usada aí pelos jogadores tá então a gente vai precisar dar um join um amigo com modo de mira diferente pessoal vem aqui em o gta online em opções e vocês vai deixar tá a ação do jogador em beber bisweiser a gente consegue mudar por aqui mesmo tá galera vai pelo menu de interação em ação lá tá mas vai por aqui que é mais rápido beleza pessoal agora o mais importante organização de partida a gente precisa deixar fechada aqui no começo do bug tá bom pessoal então agora vamos aí tá indo para o para a tela do painel tá bom e vamos estar bugando aqui na tela do painel do golpe beleza galera vamos ficar aqui nessa segunda degrau aqui da sala beleza vamos se registrar como chefe para quem tiver o buzzer já começa o glitch se registrando como chefe tá galera quem não tiver o buzzer de não precisa pode ser com motoclube mesmo tá galera que que a gente vai fazer aqui a gente vai apertar analógico para trás tá o personagem vai fazer esse movimento para trás e na sequência a gente já aperta a seta para a direita tá então vamos lá a nós para trás seta para direita beleza vocês viram que ele movimentou para trás aí vamos para a tela do golpe iniciou qualquer missão beleza beleza pessoal então a gente precisa aí tá iniciando essa missão tá galera pode acontecer isso daqui ó tá bom acontecer de dar um erro beleza mas não tem problema tá só a gente se posicionar novamente aí tá bom fazer o mesmo processo de novo tá galera de boa tá sem pressa tá vamos lá fazer o mesmo processo de novo inicia o golpe ali apertando analógico para trás e seta para a direita e inicia o golpe tá golpe não a ser a missão beleza apareceu o lobby aqui vamos apertar B para sair confirma a mensagem de alerta já apertando certa para a direita certa para a direita bem rápido voltou para o painel de novo e vamos iniciar a missão novamente tá bom galera aqui que pessoal que a gente vai fazer a gente vai ficar apertando start 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 sem parar aí o menu vai querer aparecer do pause ali vai chegar uma hora que ele vai aparecer vocês deixa ele aparecer beleza agora vai em GTA online tá bom e vai botar em kit criminal que é o esquema criminal ali tá só clica nele abriu pode voltar beleza agora vamos estar nessa tela congelada menu de interação gestão do complexo beleza galera agora tela de planejamento a gente vai dar um clique para a direita para desligar e um clique para a esquerda para ligar de novo né E aí beleza galera agora vamos fechar o menu de interação vamos segurar a seta para baixo coloca em cima do personagem do modo história solta vai ver a mensagem de alerta a gente cancela agora beleza agora sim pessoal a gente vai dar um joy aí no amigo que tenha o modo de mira diferente que tenha jogando que esteja jogando GTA tá bom vou aqui no meu amigo Bola King já mandar um salve aí o Bola King parceiraço aí tá vai vir a mensagem de primeira mensagem de alerta a gente confirma a segunda a gente cancela ok pessoal top perto seta para a direita agora inicia a missão novamente ali do painel agora que a gente já tá congelado tá bom galera já de cara beleza vamos agora apertar o menu de interação gestão do complexo vamos estar desligando tá e vamos ligar ele novamente beleza pessoal agora segura seta para baixo em cima do personagem do modo história solta vai vir a mensagem de alerta a gente cancela beleza pessoal show de bola pessoal essa parte aqui o pessoal tá errando demais você precisa nesse momento apertar a seta para a esquerda não vai acontecer nada mas você precisa apertar seta para a esquerda tá bom galera é muito importante tá já apertei agora vou correr aqui para o canhão orbital tá vocês podem ir na sala de segurança se vocês preferirem mas se tiver vem aqui mesmo tá vamos lá pessoal vamos apertar agora a seta para a direita tá o canhão orbital ele vai acessar vai ficar meio invisível ali rapidinho tá bom agora vamos tá vai aparecer essa imagem aqui a gente aperta B para sair ok e aí quando voltar a imagem do jogador ele vai estar invisível por alguns segundos tá é normal vamos aguardar beleza ele apareceu agora aperta a seta para cima galera se o celular tiver aparecendo beleza está dando certo até aqui tá bom então veja pessoal a gente está com aquela imagem meia desfocada meia embaçada tá bom que que a gente vai fazer agora para desembaçar essa imagem tá vamos aí no amigo qualquer amigo tá ou pode ser no mesmo amigo que a gente usou ali o modo de mira diferente tá aqui no bola king mesmo tá vou dar um clique aqui ele tá jogando GTA em uma outra sessão né então vamos dar um clique vai vir a mensagem de alerta vou cancelar tá só cancela não é para aceitar e aí a imagem vai tá é desbugando né vai tá voltando ao normal ficando nítida vem aqui na secretária vem lanche está em bizuizer agora e compras bizuizer que a cerveja tá bom galera enche ela compra total ali e aí agora pessoal a gente vai vir aqui no buzzer de e vai tá saindo com o buzzer de se você não tiver o buzzer de pode beber cerveja até cair desmaiar e você vai sair do complexo também beleza pessoal pessoal agora chegando aqui fora o que vocês vai fazer vocês precisam ir para o bunker para saber a direção porque a gente está sem mini mapa vamos aqui internet tá bom dá um clique internet beleza vai vir essa imagem aqui a gente agora aperta start dá um clique no mapa tá bom que aí você vai ver o mapa agora beleza galera então vocês vêem a direção mais ou menos aonde o banco de vocês vai estar e se direcione para ele tá bom galera vamos lá pessoal chegando aqui tá bom em frente o bunker vamos apertar menu de interação correto vai vir em centro de operação móvel vamos colocar solistar veículo pessoal e aí vai vir um veículo que tá lá dentro do com que no meu caso é o carro que eu quero duplicar e é um lg retrô personalizado porque eu quero fazer uma moeda né galera eu quero vender e ter um dinheiro bom beleza então agora vamos estar pegando o carro vamos entrar para dentro do nosso bunker beleza pessoal e vamos estar deixando ele aqui nessa posição veja que a placa dele é uma placa em branco tá só para mostrar para vocês que ele vai pegar a placa do rh8 que está lá dentro do do rosto complexo galera afundem os dois analógico tá e aí segurem ele até o personagem beber toda a cerveja ele vai beber toda a cerveja quando ele jogar a cerveja no chão novamente dá dois cliquinhos né é da clique em um botão analógico para o fundo né segurem até o personagem beber toda a cerveja e jogar no chão e aí vocês vão fazer esse processo até o personagem cair tá galera então já aproveita aí já arrebenta no botão de like compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais caso se você não for inscrito no canal já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal tá galera frisando aí que o like de vocês é muito importante para divulgação do canal beleza pessoal agora galera assim que vocês aparecer não pode chamar nenhum veículo pessoal de jeito nenhum tá galera nenhum tá ou vocês vão com o carro de rua ou vocês chamem o buzzard para poder voltar para dentro do complexo tá galera muito importante se chamar um veículo de rua ou um veículo pessoal vai dar merda o carro de dentro do bunker vai sumir beleza galera então tô entrando aqui novamente dentro do complexo beleza pessoal e agora chegou uma parte bem importante nesse grit aqui tá galera vamos vir aqui vamos adentrar para dentro do complexo vamos parar nessa porta onde tem aquela luz vermelha tá para mim tá bugado mas normalmente fica ali o detector de metal tá bom galera mas não tá aparecendo mas não tem problema tá vamos ficar nessa posição aqui ó bem perto dessa porta que tem uma luz vermelha ali em cima tá galera é muito importante a gente chegar até aqui tá bom pessoal que que a gente vai fazer agora galera vamos tá dando uma levantadinha no celular tá bom vamos vir aqui em internet vamos agora nessa tela que apertar start beleza e vamos tá vindo agora em GTA online vamos vir ali na opção né escrito opção tá bom vamos vir aqui na organização de partida e vamos deixar ela aberta agora tá galera agora vamos sair a milhão né para o nosso canhão orbital beleza vocês podem ir para a sala do segurança tá vamos dar uma grudadinha aqui bem perto tá bom vamos vir aqui no negócio serviço rápido e vamos clicar para iniciar o golpe do juízo final não vai acontecer nada já rapidamente aperta a seta para a direita tá bom galera tem que ser desse mesmo jeito tá bom pessoal show de bola tá agora vamos tá saindo dessa tela aqui tá bom que é do canhão ali beleza galera e agora pessoal veja que ele vai ficar invisível é normal aguarde um pouquinho aí beleza se isso aconteceu está dando certo até aqui tá galera então agora vamos dar aquela acelerada para o nosso carro gratuito que eu falei que vocês precisa ter dentro do bunker ou do complexo desculpa pessoal do complexo tá vamos correr entrar dentro dele acelerar ele vai sumir e agora galera seu personagem vai andar automaticamente sozinho e aí a gente precisa aguardar aqui mais ou menos entre um minuto e meio a dois minutos tá galera normalmente vai vir uma tela de alerta para vocês tá bom aí vem essa tela de alerta vocês confirma vai dar uma corredinha dentro do complexo e aí também normalmente vai dar uma tela preta e vocês vai ser expulso caso veio a tela de alerta você confirmou e não expulso não foi expulso é só correr para a secretária e é sair com buzzer beleza pessoal então vamos tá dando a guardadinha aqui até aparecer a tela de alerta e assim que ela aparecer eu vou tá confirmando essa tela de alerta que vai aparecer aqui para a gente tá bom pessoal beleza galera essa tela aqui ó o tempo de acesso aos dados de serviço inspirou tá vamos tá confirmando essa tela de alerta aqui beleza eu vou me movimentar aqui para ver se eu vou ser expulso correto e é pode ser que vai ser expulso lá deu a tela preta beleza galera então show de bola tá se não for expulso é só correr para assistente e sair com buzzer tá pessoal show beleza vocês podem sair normal também tá galera porque o mapa ele voltou então vocês já estão desbugado tá pessoal vocês podem sair na bolinha amarela ali do complexo também tá então galera agora vamos aí chamar um buser e vamos de qualquer jeito aí pode ser com o veículo pessoal a partir daqui não não galera minto não pode ser com o veículo pessoal porque o carro ainda tá aqui dentro do banco tá galera então vá com buzzer de ou com o carro de rua beleza galera não pode ainda chamar um veículo pessoal ainda tá tá então fomos vimos para o bunker tá o carro vai estar aqui dentro e veja que ele pegou a placa daquele RH8 que tá lá dentro do complexo tava lá dentro né que a gente entrou dentro dele ele sumiu tá galera então vai dar uma tela de armazém lotado porque o original tá aí dentro tá então esse original vai parar lá dentro do complexo e a cópia a gente vai salvar aqui dentro do com a gente precisa colocar aqui para a gente poder salvar esse carro tá galera então pessoal eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma muito obrigado por estar assistindo até aqui e eu vou ficando por aqui um grande forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo aqui do canal galera tamo junto e aí 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 e aí